Oi gente, aqui é a Abby, espero muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma temporada de briga de mulher, sim galera, e é o seguinte, eu estou aqui com a coelha Marroi, marroi Não, por que você fala marroi? Qual o sentido de marroi? Pra dizer que eu tô aqui, ué, que eu não, eu tô viva ainda Tá bom, tá bom, então bom galera, hoje pra começar a temporada nós vamos jogar um World Wars, e eu peço que vocês deixem nos comentários os minigames que vocês querem que a gente jogue, e que no final da série, no final da temporada a coelha pague o desafio, tá bom? Então, pra quem não conhece, o briga de mulher é uma série onde a gente joga vários minigames, e quem ganhar 3 minigames, tipo a gente vai jogar, por exemplo, 6 minigames, e aí vamos supor que, não, a gente vai jogar tipo 4 minigames, aí vamos supor que eu ganhe 3 e a coelha ganhe 1 Aí eu ganhei, tá ligado? Tipo, eu ganhei a temporada, aí depois a gente vai pra outra temporada e tudo mais Então, ok, pra quem não sabe, a última temporada eu perdi, tá, eu perdi, e eu trollei o Ítalo, cara, eu trollei o Ítalo, eu liguei falando que eu tava pedindo ele em namoro, ok? E o vídeo, tipo, bombota com mais de 700 mil visualizações, então, muito obrigada, tá bom? Então vamos lá galera, Coelha, está pronta? Ah, eu sempre estou pronta pra ganhar, né, então, vamos Não, eu entendi isso como um não, então vamos entrar uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui uma partida e a coelha é uma boroca, porque eu tenho kit, e se se ferrou, porque eu escolhi isso daqui porque eu tenho kit, tá, só pra me dar Ah, querida, mano, se eu perder é por causa disso, galera, se eu perder é por causa disso Ah, coelha, se você perder é porque você é ruim, tá, admita Querida, abaixa a bola aí Querida, não, eu não tenho Abaixa a bola aí Mano 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 Pode postar essa Sim, eu vou postar, só que como são minigames pequenos, tipo, é melhor de três, tá ligado? Mano, eu não acredito que eu morri tão escrotamente assim, velho Coelha Vai, coelha, vai, vamos ver se você é capaz de jogar uma partida Normal Sendo uma pessoa normal Vai, dá um totó nela, Weave, não sei o que Boa, morreu, não, não morreu, droga Ah, velho, morre Ih, a Bibi tá mortinha Calma, morto não fala Exatamente Tá ligado? Cadê? Ah, mano Coelha, ó, você tá ligado que você vai morrer agora, né? Ô, Bibi Você acha mesmo que eu sou você? Vai, tá com uma bolinha de neve Boa Ó Ficou presinha, hein? Seu amigo já vai morrer Seu amigo já vai morrer Morreu, agora você é a próxima, querida Você é a próxima, querida Você é a próxima, querida Boa, mas eu continuei perdendo, galera Eu perdi essa primeira Então a gente vai pra próxima partida E quem ganhar duas partidas de três Vence o primeiro episódio da nossa série, ok? Então vamos lá pra próxima Beleza, galera, entramos aqui em uma partida E, meu Deus, a Coelha Vaza Pitró, pitró Nossa Otária Nossa, só isso aqui Sai daqui Otária Boroca Mano, eu vou matar você, você sabe Vai, mata Só vem então, vai, Coelha Sabe, né? Você sabe que você não vai sobreviver muito, né? Só vem então, Coelha Ela acha que vai matar, né? Ela Meu Deus Ela acha Já morreu Nem preciso te matar O povo já faz isso por mim Querida Você tá ligado que você vai morrer, né? O mais rápido possível É Não mais rápido Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, já fiz a chacina Você já fez chacina, Coelha? Eu não Eu não matei ninguém ainda Eu já Eu já fiz a chacina aqui Vamos Uh, matei Subindo Matou Matou nada Calma Caraca, mano Que da hora Não, não, não Morri Morreu? Nossa, que boroca Nossa, que boroca Agora eu vou sem medo, cara Agora eu vou sem medo Sem medo nenhum Ai, eu te odeio Só vou ser feliz Só vou ser feliz Coelha Ok Tá ligado que o choro ali Vim para todos os públicos, né? Viu? Você tá ligado que tá empatado, né? Você tá ligado que eu vou ganhar Independente, né? Ô, 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 ô Toma essa combada Não, não, não Morri Tá Morreu, trouxe Tá, mas é importante que eu ganhei, tá? Eu só queria dizer isso Eu ganhei E agora está Empatado Coelha, sabe o que é o mais da hora? O que? Tem duas peladas Jogando War As únicas As únicas As únicas Duas crota Com skin parecida Meu Deus Tá bom então, galera A gente vai pro próximo partida E quando eu chegar lá Eu volto Vamos Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E a coelha tinha A Bila já tá pronta pra morrer Ela já veio falar pra mim já Ela tava chorando aqui Mas enfim, galera Vamos subir por aqui E bom, galera Não me sigam Por que você tomou conta do meu vídeo? Posso saber, Boroca? Ah, desculpa aí É que o canal é meu Licença Roubou o canal na cara dura De nenhum Eu, jamais Nossa Nossa, que nada a ver Não, moço Não, moço Amigo, amigo Amigo, amigo Não Não, não Vai Já morre, coelha Já morre, coelha Morreu? Já morre Essa, né? Não Ah, mano Não acredito Sério Ah, cara Velho Já fui melhor Não Morri Morreu Otária Quem ganhou o primeiro episódio? Quem ganhou o primeiro episódio? Boroca Não foi você Foi a Bibi É a Bibi Foi, tá 2x1 Que 2x1 Tá 2x1 É melhor de 3, tá ligado, né? Mas tudo bem Tudo bem Você quer roubar? Você quer roubar? A gente faz uma mesma partida Só pra eu ganhar, tá bom? Tá 2x1 Porém Eu vou vencer do mesmo jeito Tá bom? Só queria lembrar isso Tá, galera Tá 2x1 então pra mim Sai daqui, cara Oh, eu tô na visão do cara, velho Tá Tá, da hora É isso Beleza Então eu vou pra outra partida E eu já volto Beleza, galera Entramos aqui Meu Deus Já tem baú aqui de primeira, velho É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Ah, não Você tá desenhando? A gente já tá com armadura É isso mesmo, produção? Calma Sai daqui, cara Sai daqui, sai daqui Sai daqui Nossa Já matei geral Morreu Esse silêncio Quer dizer que ela morreu Não Não, não, não Sai Vaza, vaza Uh Matei Chora pra ser inimigo Ah, não, mano Nossa Tô viva Tô viva, coelha Chora, coelha Chora Matei dois Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tchau, vaza Matei mais um Caraca, tu tensa Aquele hack, né Aquele hack Meu Deus Não acredito, velho Não Acredito Ah, não vale isso, mano Não vale isso Na moral Morreu Mano, sabe o que aconteceu? Eu tava, tipo, pegando os itens do chão E era o último nível, tá ligado? Aí passou o bagulho de areia E eu morri Trouxa, nossa Você morreu pela forma mais bosta que existe A forma mais coelha que existe Não, aí seria a forma mais linda que existe Ah, mas não acredita dois a dois Sério isso? Ah, sabe aquele choro? Então, né É ali Vamos ver se você ganha Vai, coelha Vamos só ver se você ganha Sério Que eu duvido muito Ó, ó Vai morrer já Oi? Depois É, tá levando bolinha de neve na bunda Ó Vai, vai lá, cara Vai lá Ó, boa, boa, boa Isso mesmo, velho Vai com isso mesmo Burro Tô com medo Mentira, não é bom Tô estressada Vai, vai Mata coelho, mata coelho Não, não dá pra fazer time Ah, não dá pra fazer time Só porque eu sou uma baroca Ai, trouxa Eu vou fazer time Então, Scrochione Calma Vai, mata logo ela, cara Por favor, cara Não, ninguém vai me matar, cara Sabe o quê? Que esse joguinho foi feito pra mim Pra você também não, né, coelha Não força Ô, mortinha Ó lá, vai morrer já Vai, cara Vive, vive, vive Caraca, você é muito burro, mano Tá de zoeira? Vai pra cima dela Não dá pra passar por aqui Sério isso? Ah, não Tô bíblico, tá congelado Você ficou com uns meio coração, né? Não, fiquei com quatro Nossa, que otário Cadê você, coelha? Aqui, boa Vou bugar seu bloco Não vai não Começou a bugar Começou a bugar Ah, não consigo bugar, velho Calma Coelha Tô tentando olhar Coelha Oi Ou você mata Ou você mata ou você mata Não tem outro esquema Entendeu? Eu sei Então vai Você consegue Não vai conseguir Olha isso Olha que burroca Isolados A galera cantando Ah, cadê? Você é muito burra Você é extremamente burra Você é extremamente burra, cara Não, volta aqui, senhor Não corra de mim Senhora, volta aqui, senhora Senhora Senhora, eu tô gravando Senhora, volta aqui, senhora Ah, filho da mãe Ih, já toma esse olé, hein Ah, não, cara Vai, vai, vive, vive Mano, o cara Ele é tão inteligente Que ele podia Nossa Toma esse olé Toma Nossa, ainda matou outro Caraca, mitou Mitou Hã? Não, não mitou Brincadeira Mitou sim Ele mitou Ele mitou, na moral Cadê você? Tô na frente dele Quero saber Por que que eu tô lenta? Nossa Borocca morreu Borocca morreu Você morreu primeiro Tá bom, coira, tá bom Então vamos pra próxima, galera Que vai ser a final, cara Vai ser a final Beleza, galera Entramos aqui na final E eu não curto muito esse mapa, cara Mas eu vou ganhar Porque eu sou a mítica Vamos lá Vamos vindo por aqui, cara Vamos vindo por aqui Essas criadinhas que o povo fala De final de ano Mano, tem esse menino aqui Que ele tá É o quê? Já morreu? Tô viva Por quê? Algum problema? Você só não morreu Porque ainda não começou, né? É a mítica Exatamente Mas ok Coelha Caraca, tem um carinha quase furtinho Sem choro, coelha Aquele choro que você faz? Sem choro, coelha Essa aqui é a minha Essa aqui já tá ganha Calma Já mesmo É É isso mesmo Calma Ai, meu Deus Calma De venom Tá me venom Tá me venom ou não? Você não tá me venom Não, não tô venom Você Quase que eu morri Não sou eu Outra pessoa É, você não tô venom Nossa, quase que eu morri de novo É, coelha Só chora Ai, meu Prâncreas Prâncreas Exatamente Exatamente, moça Mano Linguagem nova Calma Ah, não Você morreu Fala que você morreu Fala que você morreu 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 Bo Roca Ganhei O cara tava invisível Ah E o choro, mano E o choro, coelha Sente uma coisa Crotiane Ah Uhul A Bibi é sensacional Queria dizer que a Bibi só não morreu porque ela tem kit Você tá ligado que eu nem fui pro PP ainda, né? Só pra lembrar assim Ai, ai, ai Aquele Mano Bibi é escrota Uhul Peguei, peguei, peguei Morreu, morreu, morreu Nossa, não Eu matei Eu matei Farina, roa, morre Nossa Já chora, né, coelha? Já chora pra minha win que eu vou fazer agora Que vai valer como 30 pontos na série 30 pontos a menos, né? Graçado, coelha, hein, galera? Uhul Caraca Tô com 4 flechas ainda Oi, gente Eu sou a Bibi E veio Tá, eu não tô vendo a partida Não? Não E o choro? É que eu queria tanto ver como seria essa morte escrota Uh, 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 uh Já morre, parceiro? Já morre, parceiro? Ganhei Nossa Quem ganhou? Congratulation Bibi For winning Dual Wars Tá ligado, mano? Tá ligado, coelha? Já começamos a série aqui na vitória Então, beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal da Coelha Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Falou Tchau!